Música Pensando bem, pra que pensar se eu já fui Dizer a mim, nem sempre mais me convém Se o que se quer é dar mais além Do que saber quem é de quem E desse trem eu já pulei também Se o que vai ficar só pode determinar O tempo não agora E o que deixar é o que não tem mais lugar Então já era a hora Eu precisei estar aqui do outro lado do mundo Pra perceber, nunca saí do meu mundo Vou abrir mão do meu escudo Pra me ferir bem mais no mundo E se morrer tudo que a gente fez Te cuida bem Se o que vai ficar só pode determinar O tempo não agora E o que deixar é o que não tem mais lugar Então já era a hora O... 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 Independentemente do final De cuidar final O que vai ficar só pode determinar O tempo não agora E o que deixar é o que não tem mais lugar Então já era a hora O que vai ficar só pode determinar O tempo não agora E o que deixar é o que não tem mais lugar Então já era a hora E o que deixar é o que não tem mais lugar E o que deixar é o que não tem mais lugar E o que deixar é o que não tem mais lugar E o que não tem mais lugar